Olá, eu me chamo Jéssica Barbosa, sou coordenadora pedagógica dos cursos profissionalizantes da Casa do Menor São Miguel Arcanjo. Nessa comemoração dos 30 anos da existência do Estatuto da Criança e do Adolescente, vim falar para vocês um pouquinho de como que é o trabalho da Casa do Menor, seguindo o artigo 4, capítulo 5, que diz que é direito da criança e do adolescente o acesso à profissionalização. Lembrando que é importante enfatizar que o menor de 16 anos tem a proteção ao trabalho, salvo o jovem aprendiz que pode trabalhar a partir dos 14 anos. Então, a Casa do Menor, em resposta a esse estatuto, ela vem ajudando a garantir esse direito na comunidade em que nós estamos inseridos, no bairro de Miguel Couto, município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em que muitos jovens de vulnerabilidade não teriam condições de arcar com os custos de um curso. Nós temos aqui diversos cursos oferecidos para toda a comunidade ao redor e os alunos também, além da formação profissional, participam de minicursos falando sobre leis trabalhistas, sobre os direitos que eles têm e também na participação coletiva, na convivência, entendendo como que funciona o mercado de trabalho, quais são suas exigências, quais são os seus direitos, e seus deveres, pensando numa formação de qualidade integral.